Fala pessoal, beleza? Bom galera, vamos aqui para mais um vídeo, vídeo aí ser destinado a emulação no canal, tá? Vamos continuar fazendo o teste de jogos hoje, né, nessa terça-feira, pelo menos pelo que eu andei pesquisando aí, né, pelo que ninguém me mandou também, o pessoal sempre me ajuda, não saiu nenhuma atualização de algum aplicativo importante para a gente estar trazendo, então a gente vai trazer da última revisão 3 ainda do UZUI, alguns testes de alguns jogos, tanto na GPU Mali, né, que é esse carinha do meio que é o X6 Pro, quanto na Adreno, né, que é o F6 Pro aqui, e o F6 aqui do ladinho direito, ok? Vamos fazer o teste então dos jogos, então já capricha nesse like, pessoal, se inscreva quem não for inscrito, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo, torna membro a partir de 99, galera, me ajuda aí a te ajudar sempre no canal, trazendo conteúdo novos para vocês, tá ok? Lembrando então, todos eles agora têm suporte a drive, muito bacana, né, esse do meio aqui é o X6 Pro, tá, galera? E esse aqui é o F6, então, todos agora têm suporte a drive, isso aqui é muito importante, muito legal a gente estar com essa possibilidade, porque a gente pode organizar eles de uma forma mais justa, né, se bem que o 8G2 tem drives muito mais otimizados do que os outros dois que estão começando, quem der aí no X6 Pro ainda está só no início, né, então, vamos ver como é que vai ficar a nossa atualização. Vocês sabem que essa última versão eles tiraram o OpenGL, né, há muita controvérsia aí sobre esse OpenGL ou não, fiz alguns testes, que nem eu falei, não sou o dono da verdade, não sou bom igual os caras aí, então, eles sabem melhor que eu o que está funcionando, vamos esperar para ver se eles façam alguma coisa relacionada a isso. E vamos começar o teste, então, né, nas nossas configurações já passei para vocês, vamos começar o teste com o nosso Poco F6, tá, vamos começar com ele aqui, esse carinha aqui, ó, vamos seguir pela ordem, vamos começar com ele. E, começando o nosso teste, galera, vamos aqui para o Friday 30, né, o nosso sexta-feira 13, diretamente aqui do Android, né, diretamente no Android, no nosso emulador. Quando você faz qualquer ação, ó, ó, mesmo que seja um botão físico, tá vendo? O emulador dá essas interferências, então, o F6 está acontecendo isso, não sei se é culpa desse drive, né, alguma coisa do tipo, vamos esperar para ver se sai alguma coisa relacionada a correções deste emulador, né, para esse esqueminha aí, esse erro, né. A gente ainda está aqui também com um probleminha no áudio, como vocês estão vendo, o áudio não está legal, tá, mas vamos ver como é que está o nosso teste, vamos testar, dar uma cabeçada aqui, galera, fazer o teste padrão do canal. Olha, galera, o nosso game, sócio, baixei o volume, ó, como é que fica, ó, tá vendo? Ó, vou baixar de novo o volume, ó, ele dá esses, isso acontece também com os toques aqui na tela, tá? Qualquer toque relacionar aqui na tela, ele vai acontecer isso. Fora isso, pessoal, vai estar funcionando bem legal o jogo, Acredito que temos tudo aí para ter um dos melhores celulares para emulação, o nosso 8S Gen3, e tem outro probleminha também nele, vocês estão vendo aqui em cima a nossa temperatura. Estamos jogando com o nosso Jason Volvres, como é que é Jason Volvres? Como é que é o sobrenome dele, galera? Comenta aí embaixo aí, quem souber o sobrenome do Jason. Ó, qualquer ação que eu fizer mexer, ó, se eu tiver só andando em linha reta, ele não vai acontecer nada, ó. Se eu mexer um pouquinho, ó, ele dá, entendeu? Alguns jogos acontecem, né? Alguns não, mas na grande maioria está acontecendo. Só esqueci como é que ele... Ah, tá, é aqui o ZR. Tô jogando offline, tá? Não tem como jogar online, evidentemente. Olha só como é que o joguinho tá funcionando bem legalzinho. Então, se tá funcionando no F6, provavelmente no 8G2 vai estar melhor ainda, porque não vai ter esses errinhos gráficos que vocês estão vendo aqui na tela, né? Então, olha só na carinha do nosso Jason. Ixi, tá tanta coisa aqui. Não pode virar muito tempo junto, senão você não consegue enxergar. O que você tem que fazer, galera? Próximo jogo inédito, primeira vez trazendo aqui no canal o nosso Raybon Skies. Raybon Skies é um super game, galera. Parece ser simplório, é um RPGzinho bem simplesinho. Mas ele é legal, tá? Bem legalzinho. Depois vocês dão uma conferida aí melhor no YouTube, vídeos de gameplay dele. Vocês vão ver que o joguinho é bem legalzinho. E é um joguinho até que leve, tá? Não é muito pesado, não. Só que, tá? A gente fala isso. E aí você fala, pô, mas o joguinho não funcionou direito? Você fala que o joguinho é leve? É, galera, tem essas controvérsias, né? Ele deu uma crachada aqui uma hora que eu fui jogar e eu não consegui sair de uma parte. Mas vamos ver se agora ele vai ou não. Mas eu acredito que no Snapdragon 870, né? Que tenha as melhores performances ainda, né? Uma das melhores ainda, você possa conseguir chegar longe nesse game. Iniciando aqui a nossa gameplay. Lar do Cilar, galera. Vamos ver se ele não vai travar aqui. Eu cortei aqui a cena inicial, né? Só pra vocês enxergarem como é que é. Ó, skip diálogo aqui. Geralmente ele trava aqui, ó, nessa parte, tá? É onde eu falei pra vocês que ele trava. Vamos ver se ele vai abrir. É onde tem que colocar o nome, né? Ele dá uma bugada, tá? Ixi, coloquei não. Vamos ver aqui. É, então era mais a parte ali que tinha que colocar o nome. Tem alguns emuladores que quando você vai colocar o seu nome, ele dá uma bugada mesmo, tá? Normal não, né? Não é que é normal, mas acontece isso mesmo. Não fique preocupado. Pode estar acontecendo. É um RPGzinho, né? Bem com visual bem simplesinho. Como eu falei, é um joguinho mais leve. Acredito aí que você vai conseguir jogar em vários celulares, né? Então o bugzinho meu ali só foi. Só foi mesmo do... Deixa eu colocar o nome, tá? Provavelmente bugou ali. E aí já era. Peguei a maçã. E tinha um botão que ele corria, cara. Vamos aqui. Essa aqui é a vendedora, né? Eu posso comprar as coisas. Queria chegar numa batalha pra mostrar pra vocês, mas eu acho que não vai dar, galera. Mas tá dando pra vocês verem como é que tá, pelo menos, a nossa gameplay, né? O joguinho. E é bem daorinha, tá? Bem daorinha mesmo. Vamos ver se na frente aqui eu consigo. Os monstros geralmente estão pra cá, tá vendo? É tudo no alto, né? É como se fosse numa... Tá vendo que tem o céu lá embaixo lá, né? Olha o nome do jogo aqui, galera. Ué. Vou ver se eu consigo pegar esse cara aqui. Não. Ah, aqui é os monstros que estão presos, né? Olha só que são bem legalzinhos, ó. É bem bonitinho até, né? Os monstros daqui. Passando aqui para o 8G2, ou melhor, o F6 Pro. A gente tá aqui com o nosso Mario Plus Rabbits Kingdom Battle. Que jogo, hein, galera? Ixi, esse aqui merece, cara. Esse merece uma gameplay, galera. Seis joguinhos. Quem não conhece, compensa aí você baixar e testar. Esse jogo, ele tá jogando na revisão 20. Drive, revisão 20. Estamos jogando todos eles em 1X, tá? Se tiver alguma alteração, eu comento pra vocês sobre as configurações do aparelho. E é muito engraçado, né? É um teor de comédia. Agora vai, galera. Olha como é que tá renderizando muito legalzinho. Legalzinho que eu falo muito bom, né? Uma renderização quase 100%. Eu tive um probleminha gráfico. É de estratégia o jogo, tá? Eu tive um probleminha no início, quando eu joguei a primeira vez. Depois eu reiniciei o jogo e saiu. O gráfico ficou um pouquinho meio esverdeado, tá? Parecendo um... Aquele verde que eles usam pra gravar vídeo, né? Pra tirar o fundo. Olha só que legal, hein? O 8G2, ele vai rodar esse joguinho aqui tranquilamente. Então, se você tem ele aí, vai tranquilo. O barulho dos fundos é as maritacas, hein, galera? Esse horário tem as maritacas aqui em casa. Vocês sabem, finalzinho da tarde, pega. Tá vendo a sombra, ó? A sombra aqui tá com... Não tá renderizando legal. Principalmente aqui os blocos, ó. Então ele tá com problema das shadows, né? Dos shadows. As sombras. A melhor tinha que ter escondido, né? Vou esconder aqui, ó. Aqui tá mostrando mais ou menos qual é o melhor lugar, né? Eu que vacilei mesmo. Tá vendo? Muito bom o jogo também. Outro jogo muito bacana, muito bom e divertido de jogar, galera. É o nosso Donkey Kong Tropical Freeze. Ainda estamos com o nosso F6 Pro, o nosso 8G2. Pra gente fazer esse incrível teste desse jogo surreal, hein, galera? Muito legal. Eu perguntei no outro vídeo, que um amigo me falou, se vocês querem que eu grave todos... Colocar os mesmos jogos nos celulares, né? Pra ficar um comparativo entre eles. Eu não sei se seria legal, tá? Eu só queria... Eu sei porque ele sempre me acompanha. Porque nem todos os jogos funcionam em todos, né? Por exemplo, esse aqui pode até funcionar neles. Né? A gente não dá muita certeza, mas... A maioria deles funciona num, não funciona no outro, né? Principalmente os que não tem o Drive, a GPU Mali, que tem Drive agora, mas ainda tá no início. Então, não saber, tá, galera? Não saber. Comenta aí o que vocês acham de gravar o mesmo jogo, mas... Não sei, tá? Não sei o que eu faço, não sei se daria certo por causa desse motivo. Oi, tem que correr. Ah, não. Aqui é só puxar mesmo, né? Cara, que jogo, meus amigos. Outro jogo... Ô, rapaz, você pulou baixo, hein? Outro jogo incrível pra você testar aí no seu celular, galera. Se você tem aí o F6, prepara que ele vai esquentar. Esse joguinho esquenta demais. Eu já vi gente zerando esse jogo aqui no emulador, hein? Então, dá pra divertir bem aí no seu incrível celular. Próximo agora e finalizando com o nosso X6 Pro, né? A gente tá com a nossa GPU Mali. Estamos nos drivers que a gente usa lá no canalzinho do Telegram. Todos os arquivos vão instalar um joguinho bem legal e divertido também, que eu não conseguia jogar antes. Não sei se é emulador, não sei se é drive, não sei o que que é. Agora eu estou conseguindo jogar ele na minha GPU Mali. Então, você vai conseguir jogar tranquilamente, galera. Vamos iniciar aqui com o LR. Comecinho é básico, né? Você vai ensinar pra você a movimentação, tá? Esse joguinho aqui tem que estar a 60 quadros pra gente colocar na LR junto, né? Vamos lá. Pra ficar legal, tá? Será que ele não tá, mas a gente tá jogando em um X? Pode ser que a gente diminui um pouquinho a resolução. Nos ajude, né? O Y dá o dash, ó. X pula. Cara, o X6 pra não ativar drive específico vai ficar bem da hora, hein? E aqui bate com uma mão e bate com a outra, ó. Surreal, legal, hein, galera? Ó. Até que tá em FPS não agradável, mas dá pra jogar. E é um super jogo esse ARMS, tá, galera? Super jogo mesmo. Pessoal, eu vou deixando o vídeo por aqui, então. Chega mais lá no canalzinho do Telegram. Pega os arquivos, né? Você já não tem. Eu não vou... Talvez pode, né? Alguém pedir aí. A gente pode disponibilizar de novo pra vocês. Tamo junto. Um abraço. Fica com Deus. E valeu.